Bem dispostas e bem dispostos, então nós vamos fazer a bênção do presente extremamente simples. Primeiro um sinal da cruz, depois disso um cântico e depois do cântico a oração de bênção para ficar aqui no meio de nós, no meio das nossas casas, dos nossos negócios, das nossas vidas. Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. Música Queres saber de que cor são os sonhos de Deus? Volta a olhar o mundo pela primeira vida. Queres saber de que cor são os sonhos de Deus? Música Volta a olhar o mundo pela prima de Deus, pois o verbo de Deus acampou entre nós. Pois o verbo de Deus acampou entre nós. Oremos, Senhor com a... O Senhor com a sua bênção, Cuidado! Aumentar e desatalecer os nossos sentimentos de piedade, para que decorra sem obstáculos a vida no tempo presente, neste tempo que nos aproxima do Natal dos Vossos Filhos, e que também todos possam alcançar felizmente a vida na glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.